Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vim fazer um resumão do mês de abril. Vim contar para vocês o que foi que chegou aqui em casa e também os livros que eu li, que foram pouquíssimos. A primeira coisa que chegou aqui em casa foi a caixa do review. Eu não estou mais com a caixa aqui, mas eu tenho o conteúdo dela. Veio um livro do pastor Eber Campos Jr. chamado Verdadeira Felicidade. Ele é baseado no Sermão do Monte, ali no comecinho do Sermão do Monte, nas Bem-Aventuranças. E para quem é assinante do review, eu estou fazendo uma leitura compartilhada só com os associados dentro da plataforma do review. Então, se você tiver interesse de assinar, saiba que todo mês a gente vai ler um livro e nesse mês a gente está lendo esse aqui. É um livro bem interessante sobre o Sermão do Monte, sobre o que é alegria para o cristão. E ele traz bem essa ideia de que Deus é alegre, né? Então, ele começa dizendo que Deus não é carrancudo. A gente acha que a alegria, meio que a gente quer excluir a alegria da vida cristã. E aqui ele fala como a alegria é uma marca central do cristão. Então, chegou esse livro aqui para mim. E dentro da caixa do review, veio também uma revista teológica. A revista Teologia e Cultura. É uma revista com vários artigos interessantes. O artigo de capa é sobre autismo, consciência e solidariedade, do reverendo Francisco Massena. Então, tem artigos sobre idolatria do Estado, Vida com Sentido. Tem um artigo meu, deixa eu mostrar para vocês. Fiquei super animada, gente, porque eu gosto muito de revista. E eu estou me formando em jornalismo. E essa é uma das mídias que eu mais gosto. E eu fiquei muito feliz por poder contribuir com essa revista teológica. E eu sempre vou estar lá escrevendo sobre cultura. E nesse primeiro texto, eu escrevi sobre minha série preferida, que é Arquivo X. Então, o nome do texto é Eu Quero Acreditar. Falei um pouquinho sobre maravilhamento, sobre ceticismo. Então, se você quiser conferir os próximos artigos, é só assinar a caixinha lá do review. Recebi também da Thomas Nelson dois lançamentos do C.S. Lewis. O primeiro dele é uma nova edição de um livro que já existe, que é o Milagres. Inclusive, eu tenho aqui a versão antiga, que saía pela editora Vida. Essa aqui é a edição antiga, foi um dos primeiros livros do Lewis que eu li. E essa aqui é a edição nova, gente. Está muito bonita, né? Muito bonita. Olha essa aqui, muito linda mesmo. Naquela qualidade dos livros da Thomas Nelson, né? Com alto relevo aqui. Um negócio bem bonito. Então, gente, a Thomas Nelson resolveu me amar. Vocês estão vendo, todo mês eles estão mandando coisas assim, uou! A cada mês eu fico mais chocada, Thomas Nelson, muito obrigada. E eles também me enviaram, gente. Olha isso aqui. Cartas de C.S. Lewis. Olha a grossura disso aqui, gente. Então, é um livraço. Com as cartas dele, ele trocava muita correspondência. Hoje em dia parece uma coisa super estranha a nossa realidade, gente. Mas lembra, né? Que lá no tempo do Lewis, as pessoas se comunicavam por cartas. E está aqui separado por período de tempo, né? Então, nós temos aqui uma divisão dos anos, assim, bem certinhas. E a gente tem aqui um compilado das cartas que ele trocava com várias pessoas. E é interessante porque se você ler as biografias do Lewis, muita coisa é baseada nas cartas. Então, é muito interessante ter esse contato ali com as fontes originais, digamos assim, das biografias dele. E eu estou muito interessada em ler esse livro. Principalmente porque o meu TCC vai ser sobre cristianismo puro e simples. Inclusive, eu tenho um livro aqui que é a biografia de cristianismo puro e simples. Eu vou usar muito esse livro no meu TCC. Eu vou falar sobre as palestras que foram proferidas na rádio BBC de Londres. Então, com certeza, esse combo aqui vai me ajudar a ter uma perspectiva histórica de como... do que estava acontecendo naquele momento. Gente, eu estou muito animada para fazer meu TCC sobre isso. Eu fiquei com um receio, né, de que não fosse aprovado. Mas eu já estou fazendo a disciplina de projeto. E no próximo semestre eu vou escrever o TCC. E o meu professor, primeiro, ele ficou meio assim receoso. Mas depois eu expliquei melhor a história. Expliquei quem era o C.S. Lewis. E ele ficou... Uou, esse cara era o bichão da literatura. E eu, pois é, ele era o bichão mesmo. E ele ficou super animado com a ideia do TCC. Orem por isso, gente. Eu acho que vai ser muito interessante falar sobre cristianismo puro e simples no meu trabalho de conclusão de curso. E isso foi o que chegou esse mês aqui para mim. Muito obrigada, pessoal do Review. E muito obrigada, pessoal da Thomas Nelson. E agora eu vou falar sobre as minhas leituras, que foram pouquíssimas. O primeiro livro que eu terminei foi sobre... Foi o livro Namoro, do Lu Priolo. Eu vou deixar uma capinha dele aqui, porque eu não sei onde é que ele está, meu povo. Está aqui em algum lugar dessa casa. Eu vou deixar a capinha dele aqui para vocês. E é um livro com várias questões para você discutir durante um relacionamento que está ali com foco no casamento. É uma espécie de inventário mesmo, de assuntos, para vocês discutirem. Às vezes a gente não quer puxar determinado assunto. E tendo um livro ali de base, talvez a conversa flua melhor. Eu já fiz uma resenha desse livro. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem lá depois que vocês assistirem esse vídeo. O outro livro que eu finalizei esse mês foi o Peso da Glória, também do C.S. Lewis. Gente, só deu C.S. Lewis aqui hoje, né? Esse livro aqui é uma coleção de nove ensaios. Então a gente vê no mesmo livro o Lewis falando sobre vários assuntos diferentes. Tem um capítulo sobre perdão, um capítulo sobre membresia. Tem um capítulo falando sobre ser um intelectual em tempos de guerra, né? A gente pode pensar também em tempos de pandemia. É muito interessante. Super recomendo que vocês leiam esse livro. Então nesse livro aqui você encontra ensaios mais fáceis, ensaios mais difíceis. Tem C.S. Lewis aqui para todo gosto. É um livro que eu gosto muito. E aí, gente, finalizar mesmo? Eu só finalizei esses dois. Eu comecei a ler um livro chamado Rumo ao Altar. É um livro de conselhos para noivas. Eu estou lendo com um grupo de noivinhas. A gente está muito animada lendo esse livro. Eu vou deixar a capinha dele aqui. Caso você esteja nessa preparação, nessa fase de preparação para o casamento, é um livro que a gente está gostando bastante, que está sendo bem interessante. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui quais foram as suas leituras de abril. Vamos bater um papo aqui pelos comentários. Eu queria também lembrar a vocês que esse mês saíram três vídeos no canal. Saiu resenha do livro No Alvorecer dos Deuses, do Pastor Iago Martins. Saiu resenha do livro Namoro, do Lu Priolo. E saiu resenha do maravilhoso Fantastis, do George MacDonald. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um joinha se você tiver gostado. E também de compartilhar com aqueles amigos que vocês sabem que gostam de ler. Até a próxima. Deus abençoe você.